Olá Santa Bárbara do Oeste, Olá Brasil, Oi minha querida região metropolitana de Campinas, estamos chegando para apresentar aqui o Jornal da TV SB Notícias nesta segunda feira, começando mais uma semana, hoje dois patinhos na lagoa, 22 né, 22 de fevereiro de 2021, você vai participar, vai interagir aqui junto conosco, se você tiver uma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, uma situação, envia áudios, imagens, vídeos, fique à vontade tá, o nosso WhatsApp, o contato direto é o 997824426, 997824426, espero que todos vocês aí tenham uma semana abençoada né, cheio de realizações, que essa semana seja uma semana muito produtiva Bom se inscrever no canal? Vai lá, clique no gostei e ative também o sininho, para que nós possamos sempre avisá-lo, né, dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, todas as vezes que o Jornal da TV SBN entrar no ar, você será avisado, tá bom, você será avisado Daqui a pouquinho, olha aí, um carro, um carro, o motorista perdeu o controle, foi isso, olha aí, o que que será que aconteceu com este motorista? Ele perdeu o controle e o carro caiu dentro do córrego da Avenida Brasil, olha, será que ele tá bem o motorista? Ou será que ele, como é que tava a situação dele, hein? O que que será que aconteceu? Deu um mal súbito? Já, já você vai acompanhar. E olha, os frequentadores, né, que vão até os cemitérios aqui de Santa Bárbara do Oeste, perdem providências quanto à limpeza, não é só em um cemitério não, em todos, nos três que nós temos aqui em Santa Bárbara do Oeste, que faz parte do município, tem dois aqui na área central, né? Pode-se dizer que o da Cabriuva, o cemitério da Paça também faz parte aqui da regional do centro e também tem a parte que pertence à prefeitura lá dos lírios. Daqui a pouco nós vamos mostrar aí o estado dos cemitérios aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Os entes queridos também merecem respeito. Então daqui a pouco que eu volto com mais informações e essas aí pra vocês aqui no Jornal da TV SB Notícias que está apenas começando. Volto já! Trajeto, caminhões e pesados multimarcas tem caminhões, truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Muito bem, vamos que vamos! Alô Brasil! Alô Cidade! É o Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo, vem junto comigo na pegada, hein? Estão perguntando aí, deixa eu vir para trás aqui, estão perguntando qual que é o WhatsApp. Acabei de falar o WhatsApp aqui, mas vou repetir, é o 997-8244-26. Está certo, Rafael Diniz? Está aí, ó, esse é o Zap aqui da produção do Jornal da TV SB Notícias. Bom, você está aí, né, de boa, aí você resolve ir até o cemitério. Vou lá visitar meus entes queridos, né? Vou lá para poder fazer a minha parte, né? como familiar, tal, etc. Aí você entra lá pela porta da frente e aí você se repara com imagens como essa que nós vamos mostrar para você agora. Põe imagens aí, Josué. A cobrança pela limpeza dos cemitérios de Santa Bárbara do Hércio, que tem sido constante. Olha a situação disso, né? Olha a situação. Vários munícipes foram até, né, os locais, essas imagens são do cemitério do centro, o cemitério, o cemitério da Campo da Ressurreição. Mas a situação também está lá no cemitério da Paz, cemitério dos Lírios, né, que tem uma parte lá dos Lírios que também pertence à Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Segundo informações de populares, uma empresa terceirizada seria responsável pela limpeza. Eles fizeram a limpeza no final do ano, mas não manteram essa limpeza. Então, tá, mostra lá a limpeza que está, Josué. Olha aí, ó, está desse jeito, hã? Esse negócio de terceirizada também não sei se dá muito certo não, viu? Esse negócio de colocar a empresa terceirizada, tentar tirar o da Prefeitura da reta, não tem, viu? É um problema que Santa Bárbara do Oeste vem sofrendo muito, né? Olha aí, Santa Bárbara, eu digo a população. Olha que estado. Aí você entra aí e fala, puxa vida, cadê o dinheiro que eu pago o meu imposto, né, para se manter basicamente um cemitério limpo, né? Porque a pessoa morreu que ela não merece ali um local limpo, detetizado, viu? Não dá, né, minha gente? Não dá, hein? Olha aí, ó, o tamanho desse mato no túmulo ali, ó. É uma falta de respeito. De que período, né? De período em período, essa empresa faz o serviço de limpeza e capinação, né? Se eu estivesse falando aqui de uma área que, de repente, nesse início de ano, o mato cresceu, né? Aí, nas margens de uma avenida ou até de uma rodovia, até lá tudo bem. Mas, olha, dentro de um cemitério não pode ficar assim. Mostra lá a imagem do cemitério. Não mostra eu não que eu estou vivo, hein? Mostra lá que, olha só, que absurdo, que barbaridade. Pede providências, os populares pedem providências para que seja feita a limpeza. Olha aí, não pode continuar. Quando eu falo terceirizada, porque é o seguinte, um problema também constante é essa falta de iluminação pública. O que o povo brasileiro paga a CIP, que é a contribuição de iluminação pública. R$10,00 por conta de luz. E também a iluminação está deixando a desejar, hein? Olha, é por isso que eu falo, esse negócio de terceirizada não dá certo não, viu? Tem que estar ali, ó, fiscalizando. Tem que fazer acontecer o negócio. Porque, olha aí, é uma barbaridade isso. Bom, aquele carro, ele caiu, foi no córrego da Avenida Brasil. Meu Deus do céu, esse motorista teve sorte, hein? Se salvou, ileso, não aconteceu nada. Veja aí imagens de Americana, olha aí, imagens de Americana. Situação aí desse carro que perdeu o controle de direção, caiu no córrego da Avenida Brasil. Olha aí, ó, ficou de bico, ele ficou de bico, né? Olha aí, ó. O motorista estava aparentemente embriagado, embriagado. Foi na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros esteve no local para atender a esta ocorrência. A Gama também, a Guarda Municipal de Americana. E quando eles chegaram lá, tanto a Gama como o Corpo de Bombeiros, o rapaz já estava fora do veículo e conseguiu sair de dentro do veículo. Ele recusou o atendimento médico e esse veículo aí, ele foi... Ele não foi retirado pelos bombeiros não, viu? Também que não é obrigação dos bombeiros, né? Ele foi retirado aí nem pela Guarda Municipal também não. Foi retirado pela Seguradora. É uma Eco, né? É uma EcoSport, né? Que estava... Olha aqui, que pecado, hein? Linda a EcoSport. Mas foi tirado pela Seguradora, tinha seguro. Graças a Deus que não aconteceu nada com esse rapaz aí. É tomar muito cuidado, mais cuidado, né? Porque olha aí, poderia ter sido fatal aí, tirado uma vida, tanto do rapaz dele próprio, como também de pessoas que passam pela Avenida Brasil. É a Avenida Brasil que é o centro das atenções. O pessoal faz a sua caminhadinha ali no finalzinho da tarde, né? Num domingo, então... Olha, atenção, atenção. Há moradores e motoristas que passam pela Avenida Tiradentes. Saímos da Avenida Brasil-Americana, vamos para a Avenida Tiradentes. Olha a situação, minha gente. São imagens que nós vamos trazer para vocês aí, ó. Avenida Tiradentes, providências quanto à limpeza. Após o término das feiras livres aqui em Santa Bárbara do Oeste. São imagens de uma segunda-feira. Essas imagens, só para a gente frisar aqui, não são de hoje. Essas imagens é de duas semanas atrás. Mas é o seguinte, nós fazemos aqui uma cobrança para que o município faça a limpeza já no término das feiras. Olha aí, somente um container. É, não dá conta, não dá conta. Mas colocar agora uma caçamba lá, parece que deu uma ajeitada, né? É uma caçamba para reforçar o depósito de lixo. Pela manhã de hoje, nós passamos por lá na Avenida Tiradentes e o pessoal da prefeitura já estava fazendo a limpeza. Mas fica aí a dica, né? Fica aí a dica. Fica aí a dica para que o município faça já a limpeza. Terminou a feira. Não estou falando só do centro aqui de Santa Bárbara, não. Mas a feira que tem no Molon aos sábados, a feira que tem também lá no Jardim Europa, né? No Jardim Esmeralda aos sábados ali. Terminou a feira, já tem que ir lá e fazer a limpeza. Se não, os cachorros fazem a festa, né? Fazem a festa aí. E aí deixa o lixo tudo revirado, né, gente? Aí não dá. Aí os moradores têm que aguentar mau cheiro, sujeira no portão de casa. Não é? É aí, ó. Ou será que a prefeitura não quer pagar a hora extra? Pode ser também, né? Será? Será? Pode ser? Quem sabe, né? Vamos mandar alô pra você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Uma ótima segunda-feira a todos vocês. Aqui é o programa que mais cresce, é o Jornal que mais cresce. Onde o filho chora e a mãe não vê. Bom dia. Aqui a Cleusa Santos. Um abraço. Uma segunda-feira abençoada. O Jean, a Suzy também. A Tereza. Um abraço pra você, Tereza. A Shirley, Romualdo, Valdira. Alô, meu povo. Rafael Diniz. Quem mais? A Leila, Jandote, a Bete Souza, Sérgio Aparecido Gonzalez. Você que nos acompanha aqui pelo Facebook, na nossa live. E você que também está aí no YouTube. Compartilhe aqui o nosso programa, tá bom? Compartilhe. Tem problema? Manda, manda pra gente. Manda aqui no WhatsApp. Fica à vontade, tá bom? Agradecer aqui o Josué, na produção, Jojo Ocararã. Esse cara aqui é fera. Esse Josué, se ele for escrever um livro, dá mais de duas páginas. Pode ter certeza disso. Um abraço pra você. Boa semana. Tchau. Fiquem com Deus e até amanhã. Lembre-se. Mexeu com você. Mexeu comigo. Tchau. 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 Tchau.